E aí Estão atirando em mim Tô vendo Levanta o tiro Tadaria avançado Derrubei, naipada Derrubeu Eu peguei bastante Tadaria de munição Essa é boa Tem ali ó Aonde? A bagaceira Derrubei Aonde? Olha lá Eita E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí